O nosso jantar de sábado à noite é por conta do Nick e é um sanduíche, mas não é qualquer sanduíche é o sanduíche, né? Porque, ó, tem alface, tomate e ovos. Filho, eu gosto do meu bem passado, tá? Bem passado. Bem passado. O meu bem passado, por favor. Não duro. Não duro. Não duro. Bem passado é duro. Não. Ai, meu Deus. Assim, eu gosto assim, ó. Só não deixar muito tempo, mas colocar pra fritar dos dois lados. Entendeu? Ok, thank you. Olha! Que delícia! Tendência! Hum! Ó, dá até pra abrir uma chonete desse jeito aí, ué. Que habilidade! Uau! Hum! Tendência é só melhorar, hein? Hum! Do outro lado, filho. Vira. Aí. Ai, que delícia! Ó! Uuuh! Masterchef! Não tem medo de se queimar! Uau! Nossa, gente! Desse jeito, eu vou querer dois, ué. Ó! Manteiguinha. Ai, adoro esse cheirinho. E esse barulhinho é bom demais. Mas agora o queijo. Nossa, agora que vai ficar bom mesmo. Queijinho e mussarela. Olha! Uuuuh! Tá! Queijo derretido na frigideira, gente. Fala sério, é bom demais, hein? Niki, você podia pensar em ser cozinheiro, meu filho. Ser chefe mesmo. Fazer um curso. Você leva jeito. Essa quantidade é pra um ou pra dois? Eu queria fazer os dois, só que eu acho que eu tô comendo. Olha, gente. E trem bom, hein? Já, já vem queijo. Olha como que já está bonito esse sanduíche. Uuuuh! Uuuuh! Hum! Oh, my gosh! Hum! Uau! Que isso! Nossa! Gente! Isso é um sanduíche gourmet. Tá pronto? Gente, tá com cheirinho. Tão bom. Vocês não têm noção. Olha isso. Que lindo! Gente! Quer o quê? Melhor do que isso. Um sábado... Tá botando... Ai, quer. Tem fio. Vai cortar. Uau! Uuuuh! Assim fica até mais melhor pra poder mostrar... Mais melhor, né? Fica melhor pra poder mostrar pra vocês, ó. Cortadinho assim. Olha isso! Ele fez dois agora. E agora ele vai fazer mais dois. Quer um pra ele e pro Josh. O Felipe não quer. O Zé, está pronto! Hum! Aqui, né? Melhor. Gente, estão servidos. Esse queijinho derretendo. Fala sério, hein? Bom trabalho, Nicky. Vamos aqui experimentar pra falar pra vocês... Se o Nicky já pode abrir uma lanchonete ou não. Tá muito bom. Muito bom. Hum! Que delícia! Hum! Filho, tá perfeito! Muito obrigada! Hum! Perfeito, gente. Senta só. Obrigada! 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 Gente, resolvemos sair com os cachorros hoje, ó. Domingão de tarde. Agora que a Nina deu uma sossegada, mas... Ó, ói! Ah, vai derrubar, Filipe. Fica esperto, Felipe. Senão ela te carrega. Dá um pouquinho de corda pra ela. Ah, meu Deus, olha o escândalo. Oi, como você está? Oi, como você está? Oi, bom! Obrigada! Ai, meu Deus, vai derrubar o Azeve. Tô feliz! Tô feliz! Lourdes! Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, tem sacolinha de cachorro aqui, para ninguém deixar cocô de cachorro espalhado por aí. Olha que bonitinha essa, tem até alça. Que legal, gente. Olha o que é ir. Não tem desculpa para deixar cocô de cachorro nos parques, na rua. Olha o Zé já está com uma ali na mão. Nós nunca vimos ou ouvimos falar que tem jacaré neste lago, não. Mas todo cuidado é pouco, né, aqui na Flórida. Gente, olha aquele pé de coco ali. Carregado, olha que lindo. Nossa, minha boca chega a encher d'água. Nossa, o tamanho desse... Olha o cachorrinho solto ali. Cachorrinho não, né? Cachorrão, mas... É, mas ele está solto, não faz barulho aí não, hein? Mas ele é bonzinho, parece que é bonzinho. Cadê ali, gente? Olha o tamanho dessa palmeira, que é enorme. Olha. Nossa, ela é muito grande. Esses aqui acabaram de plantar os coquinhos. Ó, nós estávamos lá do outro lado, ó. E aqui tem outro... Outra casinha aqui com sacolinha de cachorro, ó. A gente estava lá do outro lado. Ó, tem um menininho ali do outro lado chorando lá, no meio do lago, ó. Esse lago é muito legal porque ele tem um acesso aqui, ó, que vai até ali. E aquele lá tem um acesso que vem até aqui. Você vem até no meio do lago. O jacaré está aí, fica ali, ó. A luz vem comigo pro outro lado, ó. Esse lago aqui deu uma valorizada boa nessas casas, hein? Delícia ter uma casinha assim, ó, de frente pro lago. Isso aqui era mato puro, não? Era mato puro. Deve ser bom demais, né? Você compra uma casa assim e a ideia pouca aparece um lado. Na frente da casa. Olha o escândalo, olha o escândalo. Segura ela, Felipe. Perigou essa cachorro se soltar aí, misericórdia. Ai, meu Deus. Pega um colo. Um colo. Um colo, Felipe. Ai, Felipe. Nossa Senhora. Sorry. Ai, meu Deus. Ele tá aguentando pegar ela. Tá muito escandalosa. Ai, ai, ai. Que aperto, hein? Arrumando aqui pra poder ir pra igreja, eu vi que essa semana nós batemos 10 mil seguidores aqui no nosso Instagram. Pra alguns são só números, mas o que tem chegado aqui são só pessoas amorosas, gentis. Muita gente... Eu já não sou boa com palavras, né? Mas eu não tenho palavras pra descrever tudo que ela fez por mim. E eu fui até procurar aqui no Instagram. A primeira vez que eu tive contato com ela foi num período que eu tava passando por incertezas, por dúvidas. Boa tarde, meus amores. Passando aqui pra desejar a vocês uma semana abençoada, produtiva, que Deus possa estar guardando, livrando vocês de todo o mal, em nome de Jesus. Uma semana cheia de graça e da providência e da misericórdia do Senhor, né? Graças a Deus nós temos a misericórdia dEle todos os dias quando a gente acorda. A gente tem a certeza, né? Que as misericórdias do Senhor foram renovadas na nossa vida, gente. E só da gente poder abrir os olhos e respirar já é um motivo assim, ó. É um motivo maravilhoso pra gente poder ser muito grato a Deus pela nossa vida. Não é verdade? Gente, não teve vídeo ontem, nem ontem de ontem, porque não teve progresso lá na reforma, né? Não teve nada de diferente. Eu também não fiz nada de diferente pra poder gravar vídeo pra vocês. Mas amanhã vai ter um vídeo muito legal de uma mudança que tá tendo lá na casa hoje. Acompanhe amanhã. Tá sendo construída uma parede lá. Então amanhã não percam o vídeo, tá? Vai estar no canal amanhã pra vocês. Ativem o sininho. Tem parede nova na área. Ai, gente, olha. Tô crendo que essa semana vai ter muito progresso lá na nossa reforma. Em nome de Jesus, vamos ter muita coisa acontecendo essa semana. Quem sabe o piso, né? Já vai começar a ser instalado essa semana. Tô crendo, gente. Tô na expectativa aqui, sabe? Na fé e na esperança. Josh e Felipe chegaram. E a casa em construção tá aqui, ó. Hoje não tem ninguém trabalhando nela não, hein? Olha lá por dentro. Lá vem meus bebês. Ai, filho, não me faz rir. Hoje eu tô com tosicórdia. Deus abençoe. Ai, Felipe. Deus abençoe. Nossa, eu dormi mal essa noite, gente. Pra eu virar assim, ó. Eu tô tendo que virar o corpo inteiro assim, ó. Não posso virar só o pescoço, não. Então, eu não sei o que que eu arrumei. Porque isso aqui em mim, ó. Tá doendo muito. Não sei se é tua psicóloga que fala. Mas eu durmo de mau jeito, gente. Aí agora eu tô me lascando pra fazer as coisas. Eu tenho que ficar igual um robô. Eu tô igualzinho um robô, gente. Né, príncipe? Como é que foi na escola? Que bom, filho. Então, vambora pra casa. Que seu pai tá fazendo um mexidão lá pra nós. Ai, que delícia. Ó, pra eu virar pro lado de lá, tá tranquilo. Agora pra eu virar pro lado de cá, o pescoço não... É só virar, mãe. É só virar, mãe. É só virar, mãe. Dói, filho. Olha que mexidão bonito. Olha, gente. O ovo. Ah, delícia, hein. Olha. Tem peito de frango aqui também, ó. Hum. Bom demais da conta. Olha. Nina, não pode fazer isso, Nina. Por que que você destruiu sua coleira? Você vai ficar um mês sem passear lá fora. Sim, de castigo. Não pode fazer isso. Isso custa dinheiro. Você vai ficar um mês de castigo. Um mês sem sair de casa. Levei você ontem pra passear, Nina. Na beira do lago. E é assim que você retribui? Olha aqui. Que bagunça. Não pode. Vai pra sua cama. Vai. Vai pra sua cama. Você traz castigo. Aí, ó. Botando seu irmão pra limpar? Pra varrer? Para com isso. Vai pra sua cama. Vai. Gente, olha isso. Nunca imaginei que ela ia ter curiosidade de pegar a coleira dela e destruir. Menos mal. Foi só um lado, ó. Você vai usar a coleira assim mesmo. Vai ficar usando ela assim, toda rasgada, pra todo mundo ver. Eu não vou comprar outra pra você. Não vou mesmo, ó. Ó, vai ficar andando com essa daqui. Rasgada. Vai pra sua cama. Você tá de castigo, anda. Vai. Vai pra sua cama. Vai. Pera aí que eu... Pera aí que eu... Pera aí que eu vou te pegar. Por que que você não comporta igual a sua irmão? Olha que príncipe. Não mexe com ele. Para de... Para de... Tá rebelde. Você tá muito rebelde, Nina Maria. Deixa o seu irmão quieto. Ó, tá vendo? Vou deixar ele te morder. Vou deixar. Trivida. Você tá... Você... Quero nem papo. Quero nem papo, hein? Não quero nem papo com você. Tá muito rebelde. Pega o exemplo do seu irmão, comporta. Você já é uma moça. Você já passou fase de baby já. Eu, hein? Tô te falando, meu filho. Dá um jeito nela, meu filho. Meu filho, dá um jeito nela. E precisa corrigir ela. Não tem como ficar assim, não. Destruindo as coisas, não. Todo dia é uma surpresa diferente. Vai tá a sua cama. Go to your bed. Stay. Go. Eu não obedece. Nina, go to your bed. Ei. Eu não obedece. Go to your bed. Stay. Nossa, meu filho. Parabéns. Olha. Ela respeitando o irmão mais velho. Que gracinha. Ela nem mexeu com cookie. Good job, filho. Eu e o Ozeias viemos dar uma olhadinha nas casas novas que estão sendo construídas em um condomínio aqui na nossa cidade, pra gente poder ter uma ideia de como vai ser o banheiro. E o Ojeb trabalha nessas casas, né? O esposo da Joelma, e aí ele falou, gente, ele deu uma ideia e ele falou, ó, nas casas que eu estou fazendo, tá sendo assim. Aí nós viemos aqui pra olhar, sabe? Pra gente poder ter uma ideia pra gente fazer, porque o banheiro lá, a gente tava quebrando a cabeça, gente. E esse condomínio aqui, tanta casa nova sendo construída, muita casa. Olha aqui, vai ser a piscina, campo de golfe. Olha ali. Tudo casa nova aqui nesse condomínio. Ó, piscina, piscina. Eu tô gravando pra vocês. Amanhã eu vou mostrar pra vocês no canal os banheiros, como que são aqui dessas casas. A gente tá tirando várias. Nós estamos tirando muitas ideias dessas casas, gente. Olha a piscina. Vai ficar top depois que eles finalizarem, viu? Ficar aqui na piscina. De boa com essa vista aí, ó. Ali é o campo de golfe, né? Pessoal trabalhando ali. Essa é a terceira casa que a gente olha. Ó. Só que essa daqui ainda não tem armários. Não tem piso ainda. Tá igual a nossa lá em casa. Não tem nada. Ai, meu Deus do céu. Ó. Essa daqui tem um andar lá em cima. Aqui mais um quarto. Deixa eu ver o outro banheiro. Como que é? Cadê? Ué, tô perdida. Aqui. Ó. 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 Ó.